Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, é esse item aqui, galera, eu tava jogando e o item já chegou, que é esse aqui, beleza, vou clicar aqui pra vocês, tá vendo, é esse capacete aqui, beleza? Pra pegar esse item, galera, tem que derrotar o chefe boss, noob, tem que derrotar o boss aqui pra mim, mago galera, entendeu? Então galera, e vou ter que jogar por duas horas, então pra mim, já não dá pra pegar esse item, certo? Porque, eu parei no astronaut, tava tentando pegar isso aqui, galera, eu consegui abrir 21 ovo aí, da hora que eu lancei o vídeo, beleza? Eu tô desde aquela que eu lancei o vídeo aqui, tentando pegar e até agora, nada, certo galera, então, vai ter que derrotar o boss aqui, o noob, beleza? Pra tentar pegar esse, vem aqui, derrota ele, certo? Deixa ela porrada nele, pronto, aí qual que é o outro boss lá, o mago, não tem esse boss aí, nem sei qual boss que é esse, galera. Nem sei que boss que é esse aí, beleza? Deve ser pra mim, é, deve ser depois aqui do coisa, galera, porque é o seguinte, eu parei nesse, galera, eu não sei qual boss que é. Ó, eu parei nesse aqui, ó, desisti desse jogo, eu tô tentando pegar esse aqui, ó, ver se eu consigo pegar esse, beleza galera, então é isso, pra quem quiser tentar pegar esse item, tá liberado aí, beleza? Vai ter que jogar por duas horas, matar o noob lá, e esse boss aqui, pra mim, vai variar pra vocês, beleza? A missão aqui, varia conforme a sua força, certo galera? Galera, então é isso, quem quiser tá tentando pegar esse item, vou tá deixando o link do mapa na descrição desse vídeo, beleza galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!